Bem-vindos, nerds! Teto dos fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes. Vamos pra mais uma parte da campanha. Prender esses rapeses. Cara, o prédio já vem com os ganchos tudo, né? Descer por dentro do prédio é muito mainstream. Aperte C para mudar o tipo de rapel. Ah, que legal, velho. Esse andar tá limpo. Dois alvos embaixo. Acaba com eles. Um tá aqui. Aí os civis estão de boa. Limpo. Vamos, vamos, vamos. Três na sala, um no corredor. Três na sala, um no corredor. Um, dois, três. E um no corredor. Boa! Só mais um. Três em movimento, dois parados. Olha bem antes de atirar. Três em movimento, dois parados. Três, perfeito. Dois parados. Três em movimento. Falta um. Onde? QG. Indo. Entre pela janela, claro. Posso virar agora o rapézis. E voa ali pela janela. Show de bola. Capitão Preços, abre pra nós. Carga armada, se afasta. Boa, capitã. GG. Hum, nem fudendo. O Hassan tem que estar aqui. Está com os controles, velho. Ele ativou o míssil. Negativo pro Hassan. Dali. Metido na granada. Tomou. Miniback. Essa quebrada de colete aí. Às vezes quebra nós. Nada do Hassan. Todas as estações. Nada do Hassan. Indo pra sala de... Os caras ficam acampando a portinha, velho. Jogaram a granada de fuma massa. Passa a rasgando. Meu Deus do céu. Riot Shield é sacanagem, hein? Vou ter que pegar uma sub aqui. Já que a minha gloriosa foi pro saco. F-Tac Recon. E a Lanxman Sub. Essa Miniback tem até mais munição CIPA. Nossa. Caramba, velho. Essas... Na sala de controle. Vamos. Tá aqui. A minha munição não... Não recarrega. Aqui tem munição, ó. Aqui tem munição. Vou ficar com essa Miniback que ela tem um pente gigantesco. É tipo a Bullfrog. 60. Vamos. Tô vendo a sala de controle. Vamos. Todas as estações. Nada do Hassan. A sala de controle tá vazia. Ghost. Alguma novidade? Sim. Acho que vi ele. Andar 46. Deu merda. Tamo indo. Vamos ter que... Vamos descer por fora, né? Ao invés de pegar um elevador? Vamos. Então vamos, então. Como é que você vai prender o rapel aí? Prende aí. É isso. É isso que eu tô... A entrada é quatro andares abaixo. Bravos. Cinco acessando os minhas 40 agora. Caramba. Copiado. Vamos apertar o seco. Fazer ele ir até o seco. Quatro andares abaixo. Vamos descendo por... Quando a gente achar o controle, você tem que desarmar o míssel. Copiado. Eu já fiz isso antes. RPG! Encontro-se com o Gass. Vamos encontrar com o Gass, então. Falta atorando. Tamo aí, time. Entrei, GG. Um Bufrogzinha gloriosa. Essas subs com muita bala são excelentes pra campanha, velho. Elimina os reforços. Cadê? Bora. Vagabundo. 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 Velho, olha a galera que tem aqui. Metei um... Cara! Você tá de SMG? Simplesmente eles não tomam dano. Não foram todos que me viram. Isso é bom. Vem na cabecinha, pai. Aí foi. Ainda bem que eu tô com a minha Forge F-TAC aqui. Ah, vai... Nossa! Aí tomou na jaca. Alvo encurralado. Vamos pras escadas, vamos pras escadas. Na marretada o Price. O cara enfiou o cabo na marreta. Ah, é que é um pé de cabra ali. Abaixo, vamos. Vamos com a tiradeira de feijão. E se aparecer esses vagabundos aí com... Com blindagem, a gente puxa o DMR e dá só na cabecinha. Plank, plank, plank. Plank. Velho, o míssil foi lançado. Puta que pariu. Puta merda. Sério. Quebrou um, quebrou dois. Pegou. 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 Cadê o Hassan? Peguei você e sua irmã. O Hassan tá atrás daquela porta. Vou pôr o meu câmera ali dentro. Sou. Identifique o Hassan. A gente precisa do controle. Deixa pra mim. Caramba, ele explodiu a porta, velho. Estourou a carga do lado. Velho do céu, eu tô vazando. Atira a pipoca neles. Puxou pra dentro do crofre. Caramba. Conversinha no meio do tiroteio. O Hassan tá com o controle do míssil. Você consegue. Claro que eu consigo. Claro que eu consigo. O que tinha coisa de fragmentação? Vai pelo pouso do elevador. E aí? Pula pro outro? Tá. Tô pulando. Velho do céu. Vai ter um segundo onde eu não tomo uma explodida? Fechei aí e não vou aguentar. Pula agora. Hassan. Peguei você e sua irmã. É agora. Caramba. Não era... Ué? Apareceu o líquido. Aperte caps lock pra correr. Aperte de novo pra andar. O que é isso, velho? Agora é pra correr. Toca em C pra deslizar. Impensa que o míssil acerte DC. Eu não sei fazer isso. Eu te ajudo, mas vai demorar um pouco. Aperte o controle quando você tiver... Lá vai o sope. Preciso de metal. Lá vai o sope improvisando várias coisas. Peça que o míssil acerte DC. O que que tinha ali que eu não... Cala a sua boca, rapaz. Sim, sim. Tá ligado. Não, o míssil não. Achei de Washington, não. O que que tá escondido? Vou detonar, vou detonar. Vou detonar, vou detonar. Pronto. Vai, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Penta e sete negativo. É o Pentágono. Pentágono, me ajuda. Não, o Shepard não tá lá. Sim, mas tem 30 mil pessoas que ainda... Cala a boca. Fala, como é que faz? Sargento, primeiro ativa o modo de diagnóstico. Aperta limpar e modo ao mesmo tempo. Tá aqui. Consegui. Agora o controle manual. Isso, controle manual. Quatro colunas condados. Quatro colunas condados. E a linha 2, coluna 3. É SP. Espera aí. É SP, porra. Não, não. Não tá funcionando. Não tá funcionando. É SP, seis, porra. Anda, bosta. Dá rápido. Aperta esquerda? O que é esquerda? Esquerda e limpar? Esquerda é onde? Que esquerda, velho? Ah, esquerda é a... E limpar. Puta merda. Preciso me esconder. Próximo passo vai fazer barulho. Perfeito. Ah, é bosta. Vamos lá. Último passo. Aperta link. Quando a luz estiver na condição 4. Aperta link. Quando a luz estiver na condição 4. Tá aqui. E esse é o batido, GG. GG. Nossa, os caras tão blindados. Prazer trabalhar com você, Laswell. Cadê o Hassan? Foi um prazer. Ele não tá sozinho. Tem guardas da AFI com ele. Eu vou tentar matar todos eles. E aí eu vou atrás dele. A gente resistiu aos seus ataques. Puta que pariu. Foi um prazer trabalhar com você. Agora, a parte difícil. Essa era a parte difícil, Tenente. Cadê? Tem que sobreviver. Pedá com os quartos e matar o Hassan. Achei um estilete aqui. Isso vai ajudar. Você tá enfrentando a Qs com blindagem. É melhor atortoar eles antes de tentar matar. Vem. Venha. Venha. Procura por materiais. Venha. Seu império caiu por terra. Faca de vidro Fazendo um monte de coisa aqui Tomou Uma coisa que dê pra improvisar Fudeu Ah, o Hassan me matou Careca, maldito Nossa, tomei na boca É, GG Destrui seu míssil, rapaz Cuida da janela, Ghost Ele tá dando a cobertura lá do outro prédio Vai dar uma snipada nesse cara Ah, amigo Vai ser uma só Ah, amigo Nem pensei duas vezes Vai tomando Tiro perfeito, Tenente Graças a você, Sardegento Todas as estações O Hassan tá morto A informação é que uma queda de energia é a causa da explosão no centro de Chicago ontem à noite Devido a ventos fortes que deixaram milhares de cidadãos do escuro A rede elétrica deve ser restaurada esta noite Que foda, velho Então os três mísseis já foram Para o saco Bebendo um suquinho de maçã Algum sinal do Shepard Ele sumiu do mapa A gente acha ele Temos um alvo maior Eu dei uma pesquisada Maior? Você não desiste mesmo, hein? Ultranacionalistas emboscaram um comboio, John Kate, chega disso Não Não chega Tem gente nova na jogada Ô, Kate, deixa eu tirar umas férias, velho Pelo amor Eu não sei o nome Mas eu sei Eu sei Fudeu Vamos lá, Guess Lewis Hamilton Quem é ele? Essas cinemáticas são muito boas, né? Makarov Aaaaaa Já ouvimos esse nome antes, hein? Que legal, velho Cara, deu um arrepal no pio aqui Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui Eu espero que vocês tenham gostado da campanha Deixem o like Se inscrevam no canal, principalmente Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Música 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 Música